Seu Wilson estava em casa, dormindo, quando foi acordado com a pior das notícias, a morte de um filho. Para você que é pai, é trágico. Só sente a dor que está passando por ela. Falar, comentar é fácil. O negócio é você sentir na perna, o dia a dia. E a verdade é que eu vou sentir só quando enterrou, que eu vou sentir a falta. O Wilson, bispo dos Santos Júnior, de 32 anos, era DJ e também administrava este bar em Itapevi, na Grande São Paulo. Era responsável pelo turno da noite do estabelecimento. Ele foi assassinado a tiros enquanto estava trabalhando. O motivo? Um desentendimento com o cliente. Segundo o pessoal fala, foi uma discussão banal e o rapaz, um senhor, né? Não vou nem dizer um rapaz, que foi um senhor, sacou a arma e atirou mesmo. Ninguém soube dizer o motivo da discussão. Mas, segundo testemunhas, no desentendimento, o Wilson teria dado um tapa no rosto de Mauro Sintra, de 60 anos. Houve empurra-empurra e, durante a confusão, o cliente sacou uma arma e deu dois tiros no DJ. Um no tórax e outro na cabeça. Nada justifica, né? Você ter a vida de um ser humano. Quando vê provérsas banais, não tem nada que justifica. Depois de atirar, o idoso fugiu em direção a um bairro vizinho, mas foi capturado em seguida. Ele estava com a arma do crime e acabou preso em flagrante. Familiares da vítima estão inconformados. Para mim, como pai, ele nunca me deu dor de cabeça. Sempre respeitando a todos. Uma excelente pessoa, trabalhador, sempre ajudando quem ele podia ajudar. Tirava da boca dele para ajudar o próximo. E assim, não tem o que falar dele. Não tem o que falar dele.